Bem-vindos ao Voodog Nerd! A gente foi conferir o game Jurassic World Evolution e aqui no Voodog Nerd vamos fazer uma análise desse game. Fica ligado aí! Bom, esse game foi desenvolvido e publicado pela Frontier Developments. Ele foi publicado para as plataformas Playstation 4, Xbox One e PC. E esse é um simulador em que a gente tem que gerenciar um parque de dinossauros. E eu aposto que tem muita gente aí que curte esse assunto de dinossauros. Bom, então vamos lá conferir o gameplay e se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas para esse jogo. Vamos lá! Legal, galera! Vamos curtir aqui o game Jurassic World Evolution. A gente vai mergulhar no mundo dos dinossauros hoje. Isso aí! Vamos dar uma olhadinha nas configurações aqui. Qualidade gráfica. Configuração visual no máximo aqui para a gente curtir a capacidade do game. Fazer uma experiência bem imersiva. É, vamos aqui desativar as músicas licenciadas só para não dar problema no vídeo do YouTube, né? Justamente é para isso que eles colocaram essa opção. Pessoal, vamos curtir aqui o game criando o nosso parque. Vamos lá então, vamos ao novo jogo. Olha só, veja bem. Meu nome é Cabot Finch. Relações públicas e controle de crises. Eu estou aqui para ajudar. Você vai começar construindo um laboratório de criação, Raymond. Tá, a vida encontra o meio, ó. Já começamos a construção de um cercado para você. Basta anexar a lateral. Mas cuidado com os dinossauros. Estou brincando. Ai, que trollador. Então tá, eu construí um laboratório de criação. Tá aqui ele, ó. Laboratório de criação. Ele custa 400 mil. Nossa, o que a gente tem de dinheiro? A gente tem aqui 3 milhões e 181 mil. Vamos lá, ó. Traga dinossauros da era Jurássica para o Jurassic World. O laboratório de criação permite a incubação, modificação e liberação de dinossauros no parque. Pode ser conectado diretamente às cercas. Ó, a gente pode girar ele aqui. Então tá, vamos posicionar a nossa construção aqui. Uhul! Vamos nos concentrar no que você veio fazer, que é criar instalações para dinossauros nas ilhas que chamamos de Cinco Mortes. É, na verdade, Las Cinco Muertes. Isso é em espanhol, tá? É o idioma usado aqui. Então tá. A gente tem que conectar daqui. Isso. Vamos começar com o Strutio Mimo. Selecione o laboratório de criação e escolha um compartimento de desenvolvimento. Os dados do genoma devem ser suficientes para viabilizar seu primeiro dinossauro. Oba! Tá, compartimento de desenvolvimento. Temos dois aqui, né? Uhum. Legal, vamos então incubar um dinossauro. Ele sugeriu a gente começar pelo Strutio Mimo, né? Tá, aqui a gente tem as características dele. Vamos só olhar aqui, né? Ah, a gente tá pesquisando esses aqui ainda, ó. Uhum. Esse aqui que já tá mais avançado. Esse do Tio Mimo. Tá, legal. Pra incubar esse dinossauro, galera, a gente precisa de 30 mil. É. Tá ok, né? Ok, vamos incubar ele aqui então. A trama dos ambiciosos, desfazer a extinção, brincar com as leis da natureza. O que poderia dar errado? Poxa, doutor. Pois é, aprendemos muito. E investimos ainda mais nas nossas operações jurássicas desde a última vez. Sim, senhor Finch. Sim, a última vez. Sempre tem uma última vez. É. Nossa, o Tio Mimo tá quase pronto. Tô gostando aqui da história e tá todo localizado muito bem. Ah, a série e a dublagem tá nota mil. Ah, pera, tá do nível do filme, viu? Liberar o dinossauro, hein? Yeah, Tio Mimo! Vamos ver nosso dinossauro. Olha aí, olha aí. Olha que legal. O começo da vida, o momento mais milagroso. O resultado de inúmeras ações e reações, tentativas e erros. Mutações genéticas, combinações indecifráveis, caos. Tudo resultando em um ser vivo pensante. Uma entidade distinta e única. E agora, nós simplesmente os fabricamos. Ou melhor, você fabrica. Parabéns. Ele é herbívoro ou carnívoro? Boa pergunta. Vamos clicar nele aqui e ver se a gente descobre o que mais. A Fundação Hammond tem três importantes áreas de interesse. Segurança, entretenimento e ciência. Já pedi que os responsáveis por cada área falem com você pessoalmente. Ah, temos assessores. Eles vão oferecer oportunidades e incentivos para que faça parte do time deles. Escolha um dos contratos. Vai te ajudar a evoluir a sua instalação. Tá, vamos aqui começar então. Vamos escolher um dos contratos então, né? Divisão de ciência, divisão de entretenimento e divisão de segurança. Dica. Depois deste contrato, você pode realizar mais trabalhos para qualquer divisão. Peça mais contratos na sala de controle. Vamos na divisão de ciência, por enquanto, que a gente vê o que a gente pode pesquisar. Ah, doutora Dua. Este é o nosso novo diretor de operações. Sei com quem estou falando, Cabote. Eu sou a doutora Dua. Eu comando a divisão de ciência da nossa operação. Muito bem. Muito bem. Você precisa construir sua reputação na divisão de ciência. Não vai ser fácil comigo por aqui, mas não é impossível. Eu amo a voz da manhã. Isso envolve controlar a população de dinossauros e garantir o bem-estar deles. E, queridinha, bora trabalhar. Construa, conecte e forneça energia a um centro de expedições. Pela rede de caminhos, ó. Um centro de expedições permitirá o envio de equipes de escavação em busca de fósseis de dinossauros. O primeiro passo para a aquisição do DNA. Vai causar mudanças na reputação, aumento de ciência. E o nosso prêmio vai ser de 250 mil. Legal. Então tá. Onde é que a gente pode colocar o nosso centro de expedições? Aí. Ok. Pode ficar aqui, ó. Bem de frente para a outra estrutura. Aí. Olha só. Mais uma coisinha. Que é a sua reputação, tá? Fica de olho nela, tá? Se tiver uma boa reputação e uma divisão, você tem uma probabilidade maior de se beneficiar. Financeiramente, eu digo. Mas, como tudo na vida, é um jogo de equilíbrio. Todas as divisões estão lutando pela sua atenção. E, se ficarem sem, elas tendem a levar para o lado pessoal. Ah, vamos ter que equilibrar aqui a atenção às divisões diferentes. Tem que contratar os outros também agora. Tem que fazer primeiro a estradinha ali para chegar na construção. Ah, é. Aqui já nos indicam que tá sem estrada, né? Beleza. Conectado. As pessoas pensam que o dinheiro move montanhas, mas estão enganadas. Contratos move montanhas. Compromissos e dedicação. Conclua um contrato e a sua reputação com a divisão de ciência vai melhorar. Então, você vai poder pegar missões mais complexas e desafiadoras. Sala de controle. Vamos ver aqui o que a gente tem. Contratos. A gente vai solicitar um novo contrato. Vamos lá. Ó, recebendo a transmissão. Nossa primeira missão. Ela vai nos permitir trabalhar juntos para criar vida. Vida pura. Se você prestou atenção no que o Dr. Malcom falou, você sabe como isso é importante para nós. E para mim. Sério, eu tô muito empolgada com esse jogo. Tá legal, hein? Ó, a Triceratops. Vamos adquirir 50% do genoma do Triceratops. Então, recompensa 1 milhão de dólares. Ou? Potencial cardíaco 2.0. Rob tem o genoma dele. Esses dinossauros são encontrados na América do Norte. Principalmente no sítio de escavação da formação Lance. A gente tem uma equipe disponível. Tá marcada aqui no ícone, né? Vamos no nosso mapa de expedições, então. Vamos ver onde é que tem o Triceratops. Novos fósseis descobertos. Tem Triceratops aqui, né? Aqui tem o Ceratossauro. Ela tinha falado da formação Lance, né? Vamos nessa daqui, que foi o que a doutora nos falou, né? Sua primeira equipe de expedição foi enviada. Ao retornar, levam tudo que foi encontrado para o centro de fósseis para extração. Olha a temporal! Seu trabalho, na verdade, é simples. Criar dinossauros que atraem visitantes para as instalações. O que gera capital, dinheiro. E com isso, você consegue realizar mais pesquisas para construir instalações melhores e criar mais dinossauros e assim por diante. Cadê a nossa dinossaurinha? Ixi, subiu. Ali, olha ali! Tá tomando um banhozinho. Este é o Lambert, chefe de segurança. Da sua, da minha, de todos. Boas-vindas às ilhas. Nós temos um desafio. Queremos manter nossos animais sob controle, mas ao mesmo tempo, queremos encorajar comportamentos instintivos porque esses animais têm potencial para combate. Bem, o pesadelo de todo mundo, inclusive o meu, é que esses animais acabem correndo soltos pelo parque. Mas, de maneira geral, não podemos explorá-los sem correr alguns riscos. Aqui, ó, extrai a DNA novo no centro de fósseis para aumentar o genoma de dinossauros até pelo menos 50%. Meu nome é Owen Grade. Owen para os mais próximos. Para todo mundo, na verdade. Já vi coisas que prefiro não contar, mas não desisti de me dedicar aos dinossauros. Aos velociraptores, em geral. Mais especificamente, a minha parceria com a Blue. Temos uma relação especial. Como a que eu tenho com a Claire. Mas menos complicada. Aqui, ó. Para quem curte dinossauros, galera, tem um banco de dados aqui, ó. Com bastante informação. Ah, isso é bom. A altura dele, 1,60m. Ele é do tamanho de uma pessoa. Ele era vivo. De estatura um pouquinho mais baixa. Legal, a gente tem a descrição do dinossauro aqui. A descoberta dele. Ele foi descoberto pela primeira vez em 1901. E a gente tem dados aqui de paleocologia. Os locais onde eles foram encontrados e tal. Muito legal isso aqui, hein. Olha, para quem curte dinossauros, está muito legal esse jogo. Ah, quem lembra do primeiro Jurassic Park? Quero um Triceratops. 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 A gente tem como extrair o DNA aqui, ó. Vamos esperar ele concluir aqui para ver se aumenta um pouco o status geral da nossa pesquisa do genoma dos Triceratops. Aqui é a nossa meta, ó. Chega a 50%. Ó, tem mais Triceratops aqui. Vamos extrair esse também. Como é que está o nosso Triceratops? Ó, tem mais, 50%. Concluímos. Estamos progredindo firmemente até agora. Acho que estamos na iminência de algo grandioso. Devo agradecer a você, pelo menos em parte, por me colocar nesta situação. Claro. Agora precisamos incubar, gerar e abrigar nosso dinossauro. Depois vamos saber se nossos esforços valeram a pena. Vamos lá, então, né? Aham. É no nosso laboratório de criação, né? Precisamos de mais gente como você na equipe. Estou fechando aquele contrato de aquisição do genoma e dando os créditos para você. Não se esqueça disso. Tá frio. Vamos incubar, então, o nosso Triceratops. Triceratops, uhul. Legal, 230 mil. Isso aí. Ó, a gente tem as estatísticas aqui, até para a gente fazer um comparativo, se a gente quiser comparar aqui os dinossauros, ó. Ó o ataque do Strychomimo e o ataque do Triceratops. A diferença. Ó, vamos, então, incubar esse aqui, né? Legal, estamos incubando. Uhul. E o Triceratops. Tinha que ter daquele do Jurassic Park 1, aquele que cospe meleca. Quem que não teve pesadelos com aquele dinossauro? Temos que adquirir 50% desse genoma, né? De repente a gente já pode usar os fósseis que tem lá para gerar DNA, né? Podemos. Vamos fazer isso. Então tá, galera. Tá quase terminando aqui, ó. Já vai aparecer nosso dinossauro. Uhul. Liberar ele, né? Ó. Só que aí que tá. Ele convive com outro? Se ele for herbia por você, e se ele for carnívoro, ele vai devorar o outro. Olha que beautiful! Ah, esse é. Que legal. Nossos novos espécies... Ah, que legal. Digo, dinossauros. Estão atendendo às expectativas. Mas queremos que eles vivam bem. É a nossa próxima tarefa. Garantir o bem-estar dos dinossauros. Já clica no... Gliceratops pra ver se ele também é herbívoro, que aí não dá problema. Herbívoro com armadura. Tem o histórico de combate dele aqui, ó. Quantos ele já matou. Ah! Quantos botes ele matou. Quantas cercas ele violou. Quantos humanos... Ele é um violador de cercas! Viu? Tem o histórico de quantos humanos ele já matou. Ah! Então vamos lá pros fósseis agora, estudar mais. Aqui. Aí. Esse aí. Vamos extrair o DNA desse aqui, né? E a nossa missão é a gente chegar a 50% do genoma do ceratossauro. É. Vamos ver se a gente acha aqui em algum lugar. Aqui, ó. Aí, ó. Ceratossauro. É um custo que a gente tem, mas nos possibilita criar um dinossauro, né? Claro, que vai gerar renda pro parque à medida em que as pessoas vêm passear, né? Essa chuva na cabeça aqui não tá abalando o pessoal, não, né? Não. Use a câmera de equipe da guarda florestal pra tirar uma foto que inclua pelo menos dois triceratops. Vamos construir esse aqui, ó. Deixa ele mais pra cá, assim, ó. Ceratossauro, né? Sim. Vamos extrair o DNA desse aqui, que é o que faz parte da nossa missão. Oi, saúde baixa. Quem é que tá com a saúde baixa? É, deve precisar se alimentar. Ah, precisa de comida, ó. Meu nome é Claire Dearing. Já estive nas ilhas antes. Cometi alguns erros na ilha Nublar e tentei criar algo positivo com eles. É. Eu acredito no que estamos fazendo. Só precisamos fazer do jeito certo. Novo genoma viado. Tá, vamos primeiro alimentar esse ali. Comandar a equipe, né? Quero pilotar. Muito legal. Legal, vamos lá então. E o nosso dinossaurinho tá com a saúde baixa, né? Aham. Serão atropelos dos convidados, pelo amor de Deus. Tá, vamos entrar no cercadinho aqui. Abre aí. O dinossaurinho doente. Tá doidinho? Olha, quis me atropelar. Alimentar. Alimentar. É abastecer, medicar o dinossauro. Lá vêm eles pra medicar o dinossauro agora. Olha, jogaram o dardo. A saúde já melhorou. Liberamos mais um Triceratops aqui. Ó, alimentador de herbívoros baixos. Ah, onde é que a gente conhece? Perto deles, é? Pra ver da água? Eles tão vivendo pacificamente, né? Tem que vir depois pra criar cercados, hein? Se tu for fazer um carnívoro, tem que fazer cercados. E tem que também fotografar dois Triceratops. Olha aí. Quase atropelando os nossos visitantes. Que absurdo. Olha, estão os dois ali mesmo, cara. Ó, tirar foto no F, ó. Uhul! Legal, hein? Bela foto. Essa é especial, hein? Ah, conseguimos a nossa recompensa. Sete mil dólares. Bom trabalho. Contrato concluído. Lá em cima, 250 mil. É disso que eu gosto em você. Resultados. Legal, hein? Prêmio de reputação. Eu acho que eu me perdi no parque. E esse é um lugar bem tranquilo de se perder. Apenas tem dinossauros. Vou fazer uma lojinha bem aqui, ó. Na entrada. Entrada e saída, o pessoal vai querer comprar souvenirs. Agora vamos ver se já dá pra pesquisar mais. Algum dinossauro novo. Então vamos fazer um ceratossauro. Vamos só ver aqui as informações dele. Olha, ele é carnívoro. É nóis. Uhul! Ceratossauro. Curioso! Ai, meu Deus. Até a música mudou, hein? Ele vai sair devorando os outros. Eu já tô até vendo como é que a gente faz. Eita. Ai, meu Deus. Não sei se a gente devia ter feito isso. Ah, o carnívoro. Dessa vez é um ceratossauro. Ele tem protuberâncias distintas ao longo do dorso e um chifre afiado na cabeça. Ai, meu Deus. É terrível você se encontrar com ele sozinho. Ou em grupo. Ele tá indo pegar o pequenininho, não. Olha, ele vai atacar o pequenininho, não. Não! Ai, não. Agora chegamos ao inevitável. A vida resulta em morte. Sério, tô contando de chorar. Não! Você deve estar se perguntando... Ai, que triste. Não, por favor, não. É claro que... Ai, não. Sério. Olha lá. Olha ali. Olha ali. Não. Faz alguma coisa. Um dardo, um dardo. Adormece ele rápido. Rápido. O alvo não foi atingido. Alvo acertado. Dorme. Desgraçado, dorme. O espécime não precisa de tratamento. Ai, tu tá salvando ele. Dá um dardo pra dormir. Rápido. Não. Tô salvando ele. Não, tá. Deixa eu tirar uma foto desse conflito. Não, para. Nova Calha. Não, sério. Ó, que recompensa pela foto. Sério, deixa de ser ridículo. Tá. Pobre desse aqui. Ai, não. Sério, pode fazer alguma coisa. Sério. Meu Deus. Já vi tudo. Já vi que assim, ó. É dretinha. Nossa, o Triceratops matou o carnívoro. Força, Triceratops. Vamos liberar um novo aqui, então. Aqui o mundo é dos Triceratops. Ai, tu até é mais tranquilo agora que aquele carnívoro morreu. Confesso que eu até preferia assim. Bom, então vamos lá para as notas desse jogo. É, de jogabilidade, assim, o que eu achei muito legal. A gente ser capaz de pesquisar o DNA dos dinossauros, eu achei o máximo isso. Para poder desenvolver e criar os dinossauros, isso é muito legal. É, eu já gosto muito do tema, sempre fui fã da série Jurassic Park e agora do Jurassic World. E esse game, ele tem uma pegada um pouco de Sin City com um pouco de Theme Park e eu gostei bastante, viu? Não, e ainda tu é responsável pela comida, pelo bem-estar, né, pela saúde desses dinossauros. Quando vem, por exemplo, um carnívoro atacar um herbívoro, dá um nervoso e eu fiquei desesperada quando tu vê a cena e tu é o responsável por isso. Nossa, isso assim, me deu um senso de urgência terrível. É, a gente tem que equilibrar bastante o que a gente faz de pesquisa de ciência com a segurança do parque, com a questão do entretenimento também, que tem que ser algo divertido para os visitantes. Então o tempo inteiro a gente tem alguns desafios ali e a gente tem que gerenciar o tempo inteiro essas missões, né? E é bem importante manter a reputação do parque, né? Então tu tem que manter os dinossauros saudáveis, tem que ter quantidade e variedade de dinossauros, disponibilizar fotos para os visitantes, deixar eles bem satisfeitos, porque tudo isso gera reputação. E olha, eu fiquei impressionado pela quantidade de espécies de dinossauros que tem aqui no parque e também a mecânica que o game nos traz para desenvolver esses dinossauros, né? A gente tem que pesquisar fósseis, enviar equipes para descobrir esses fósseis, depois incubar os dinossauros, melhorar o genoma, a genética deles. Tem toda uma mecânica ali de desenvolvimento que nos estimula o tempo todo a estar trabalhando nisso, né? É, a parte que eu achei bem legal é que tem muitas missões e missões bem dinâmicas, o que deixa o jogo bem agitado. É, um jogo de construção de parque. Assim, eu notei alguns probleminhas na parte da construção, talvez a gente pudesse ter um pouco mais de liberdade de onde posicionar as construções e de onde exatamente colocar ali cada prédio. Mas assim, não é nada que prejudica tanto a jogabilidade, né? Até por conta disso tudo, a nossa nota para jogabilidade então é 4. E sobre o enredo, ele é bem completo, né? Tem bastante informação. Para quem curte a temática de dinossauro, o enredo trabalha muito bem, né? Ele é bem construído e ele dá essa sensação de responsabilidade porque é a gente que tem que gerenciar o parque, né? E ele é apresentado de uma forma bem dinâmica. E aí, que nota a gente dá para o enredo então? Como ele foi bem construído, a nossa nota para enredo é 5. E de gráficos, o jogo é bem bonito, é bem detalhado. E a variedade de dinossauros é bem grande e eles são bem bonitos, né? É, a estrutura do parque também está bem bonita, assim. A gente realmente se sente naqueles filmes do Jurassic Park. E está tudo muito bem trabalhado, assim, né? O nível de detalhamento está bem legal. A gente tem vontade às vezes de dar zoom, assim, ficar só olhando os dinossauros, olhando os detalhes do parque. E outra questão também é as mudanças de clima, né? A chuva está bem feita. A gente sente a mudança de clima no parque. E a nossa nota? Então, a nossa nota para gráficos aqui é 4. Em um ponto alto aqui desse game, eu acho que é o som, né? A trilha sonora, ela está muito boa. E os sons usados no jogo, eles também estão muito bem adaptados e adequados, né? É, os desenvolvedores aproveitaram algumas amostras de som dos filmes e retrabalharam elas para colocar aqui no game, né? E eles fizeram um trabalho muito bom. Desde os sons dos ruídos dos dinossauros, até os barulhos do ambiente ali da chuva, está tudo muito bem trabalhado. E a nossa nota para som? Então, a nossa nota para som é 5. E de diversão, assim, esse é um estilo de jogo que eu gosto bastante. Eu confesso que eu fiquei bem agitada, eu fiquei bem nervosa quando aquele dinossauro carnívoro avançou no herbívoro. Eu fiquei nervosa. Porque como é a gente que gerencia, eu pensei, meu Deus, eu estou sendo responsável por isso. Então, me deu uma sensação, assim, de agitação total. É, a gente tem que estar o tempo inteiro preocupado, porque tem, assim, as missões, mas tem também a saúde dos dinossauros. Tem as tretas ali entre os dinossauros que podem acontecer. Tem o bem-estar dos visitantes, que a gente tem que se preocupar também. Então, o jogo o tempo inteiro nos estimula a gerenciar recursos e missões. Então, acaba sendo um jogo que vicia, né? Para quem curte esse gênero de simulação, é um prato cheio. E a nossa nota para diversão é 5. E um dos pontos que a gente tem que destacar aqui é o trabalho de localização desse game, né? Eu acho que ajuda muito na ambientação. E está um trabalho muito bem feito, né? Olha, a dublagem me chama muito a atenção. São aquelas vozes que a gente reconhece dos filmes. Está muito bem feito. E outra questão é a tradução dos termos técnicos e das nomenclaturas específicas de dinossauros. Está bem feito aqui. A gente vê que teve um trabalho de pesquisa. Está tudo muito bem consistente. A gente não identificou erros de tradução. Então, a nossa nota para localização é 5. E a nossa nota final para o game Jurassic World Evolution é 4. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like. E te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!